Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje quero participar com você da sua jornada, que vai fazer parte das provas do Enem ou qualquer outra prova. Quero junto com você somar forças para que você tenha sucesso na sua empreitada. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre estrutura da Terra, e para isso vamos iniciar vendo algumas questões conceituais para a gente avançar no nosso estudo. Vamos lá comigo então? Estrutura da Terra, nós temos aí um organograma mostrando as esferas do nosso planeta. Então temos aí na parte superior a atmosfera, depois hidrosfera, criosfera, litosfera e a biosfera. O que significa isso na verdade? A hidrosfera é uma dessas camadas, essa camada integra toda a água do nosso planeta, que está distribuída em lençóis freáticos, lagos, rios, mares, oceanos e águas glaciais localizadas nos polos. A dinâmica da hidrosfera está totalmente ligada ao ciclo da água. Aí você está vendo as figuras aí do mar, águas subterrâneas, dos rios e até mesmo as glaciais, que é exatamente isso que acabamos de ver aqui na parte ali esquerda, é a criosfera. Todas as águas congeladas fazem parte desse grupo. Então é importante a gente ressaltar isso e queria que você primeiramente olhasse bem para essa figura, identifica comigo aí onde é que está os oceanos e os rios na parte inferior. Localizou? Então acompanha comigo. Primeiramente vamos ver como é que é esse ciclo das águas que o texto anterior disse que a hidrosfera tem tudo a ver com o ciclo das águas. Então acompanha comigo da direita para a esquerda todas as setas em branco. Então temos aí a primeira, evaporação dos oceanos. Então aí vapor d'água indo para a atmosfera. Então evaporação dos oceanos. Do lado dele é evaporação dos solos. Então aí está dizendo que tudo isso vai contribuir para a formação das nuvens, né? Formação das nuvens, depois condensação e depois a própria volta dessa água pela precipitação ou chuvas. Mas vamos voltar de novo. Evaporação dos oceanos, evaporação do solo, a outra seta branca do lado, a transpiração da vegetação. Não tem a figurinha aí, mas a gente também pode evocar para a transpiração dos animais, tá certo? E do lado temos ainda a evaporação da vegetação. Por isso que tem duas palavras que vocês dizem, mas acabou de falar sobre árvore, transpiração e evaporação da vegetação. E você vai encontrar em algumas provas o termo evapotranspiração. São essa transpiração que ocorre tanto nos animais como nas plantas, então eu tenho uma evapotranspiração. Então todas essas águas levadas para a atmosfera em forma de vapor formam as nuvens que se condensam e se precipitam. Veja agora as setas azuis, bem do lado extremo aí da tela. Então eu tenho a chuva que ela consegue então, em algumas partes, ser absorvida pelo solo. Quando não é absorvida aí nessa sequência da seta, ela vira uma enxurrada, essa água é levada para as áreas mais baixas novamente, que vai encontrar os rios e garapés, as nascentes. Nós vemos também uma seta no meio da figura que mostra que as chuvas ou as precipitações permitem a infiltração dessa água no solo, que vai ficar retida nesse solo e fazendo com que reabasteça constantemente os lençóis freáticos, ou em outras palavras, os rios subterrâneos, né? Que fazem parte desse ciclo hidrológico. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma situação muito importante para a vida no planeta, o ciclo hidrológico. E aqui nós temos uma outra parte que compõe a estrutura da Terra, que é a atmosfera. Camada gasosa da Terra, que em suas diferentes combinações e camadas, contribuem para a proteção do planeta contra os raios UV emitidos pelo Sol. E aí nós temos algumas camadas importantes. Temos aí a troposfera. O próprio desenho já diz que é uma área onde é possível as aeronaves estarem fazendo suas viagens, seja de carga ou até mesmo de passageiro. Também a presença das nuvens. Alguns autores chamam de esfera da vida. É aí onde tudo acontece e por meio da existência do oxigênio, do nitrogênio e do vapor d'água que está aí nesse entorno, permite que seja possível a vida dos animais, dos vegetais e dos seres humanos. Então, essa troposfera próxima da crosta terrestre é vital para a vida no planeta. E aí temos a estratosfera na sequência, ou segunda camada. Essa estratosfera está localizada na camada de ozônio. Aquela camada que tem a ver com a proteção dos seres vivos e até mesmo das plantas também. Sabemos que na região da Antártica já existe um buraco na camada de ozônio provocada por agressões do ser humano com gases industriais nocivos a essa camada. Em determinada época do ano ela consegue se recompor, mas quando chega a parte do verão ela volta novamente. É como se fosse uma ferida aberta que sara, mas depois se machuca com a intensidade das agressões do ser humano. Na sequência nós temos a mesosfera, é uma camada mais fina, mas nem por isso a gente não deve deixar de observar que ela chega a 90 graus centígrado. E é isso que permite, menos 90 graus centígrado, isso que permite aquele atrito com os meteoritos. Quando a gente verifica aquela situação que incendeia os corpos quando tem contato com essa mesosfera, isso impede que esses corpos de meteoritos, meteoros, eles consigam chegar à Terra no seu tamanho original. Ou até mesmo algum tipo de elemento que está em órbita feito pelo próprio homem, como os satélites, que quando entra em atrito com essa camada da atmosfera, ela incendeia esse atrito em alta velocidade, mas também a condição da temperatura dela também. Então isso é importante a gente ressaltar. E aí a termosfera, aí é aquela parte que o ar já se torna rarefeito, já com dificuldade de respiração. Mas é nessa localização aí, você está vendo até nos desenhos, onde é possível estar os ônibus espaciais, os satélites, e também, para quem já viu a beleza da aurora boreal, esse é um lugar também que permite, nas áreas gélidas do planeta, você conseguir ver a aurora boreal. Muito bem, e a exosfera, exo, saída, a última camada, aquela que está, digamos assim, a transição entre a termosfera e também o espaço sideral, ou seja, tudo que é possível ser expulso, saída de todas essas camadas, vai passar pela exosfera. Então com isso nós temos aí as camadas da atmosfera, que todas elas são fundamentais também para o ciclo que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Na troposfera, a cada quilômetro de altitude, a temperatura diminui cerca de 6 graus centígrado. Também, a palavra troposfera deriva do grego tropos, que significa mudança. Esse conceito está relacionado às turbulências climáticas que ocorrem nessas camadas da atmosfera terrestre. Como eu disse anteriormente, nessa camada aí está envolto os gases, a questão dos vapores de água, por isso que diz que aí onde estão as nuvens, e portanto aí ocorrem algumas mudanças climáticas do tempo que a gente consegue perceber no dia a dia ou de forma mensal ou anual. E aí, é importante por último ressaltar nessa você sabia que a poluição do ar, gerada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, fica concentrado na troposfera. Isso aí é o que vai explicar, em parte, a preocupação dos cientistas, que essa poluição, em alguns casos, gera a chamada inversão térmica e, por que não dizer, o aquecimento global, porque ela está próximo de nós, como disse anteriormente. Quanto à estrutura da Terra, continuando ainda aquilo que compõe essa estrutura da Terra, já temos a litosfera e as suas camadas internas. Quando eu vejo uma figura dessa aí, olha, está dizendo que a crosta terrestre é essa parte que você verifica aí, a parte colorida, onde estão os continentes, onde nós estamos com nossos pés, onde estão as plantas, onde estão todas as coisas visíveis para nós, né? Diz aí que 8 a 40 quilômetros é a espessura dessa camada. Tem aí o manto superior, que está próximo aí da nossa crosta terrestre, 600 quilômetros, é a extensão dele de espessura. E o manto inferior, 2.250 quilômetros. E ainda temos o núcleo externo, com cerca de 2.250 quilômetros, e o núcleo interno, com 1.300 quilômetros. Como eu ia dizer anteriormente, quando a gente vê essa figura, dá vontade de fazer uma ilustração com uma melancia, né? Você tem aí a casca da melancia e a parte externa verde, com os seus traços em preto, que dá de ilustrar exatamente a nossa crosta terrestre, né? E aí essa parte do manto superior, e o inferior posso ilustrar com a nossa parte verde da melancia, que inclusive é muito boa para fazer doce, para quem já deve ter comido um doce dessa parte verde raspada da melancia. E a parte central, eu diria que é aquele miolo, que é disputado por qualquer um quando vai comer uma melancia, não é verdade? Se você não cuidar de dividir rápido esse miolo, fica só a parte próximo da casca, que é as sementes, para quem chega muito tarde para comer a melancia. Então, essa é uma ilustração para vocês do que é a litosfera e suas camadas internas. E aí, mostrando ela de um outro prisma, porque eu mostrei ela de uma outra forma, e aqui, como se eu tivesse tirado uma fatia da melancia. Então, eu tenho aí a crosta, onde está presente aí a parte continental, onde tem a parte oceânica. Então, tem essa parte superior da superfície, na verdade. Aí vem na sequência o manto superior, a camada do manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. E mais acima, você está percebendo aí as camadas que eu acabei de falar anteriormente da atmosfera, que é uma sequência do nosso desenho. E a litosfera, é bom lembrar que ela é formada por rochas e minerais. Essas rochas e minerais, eles podem ser tanto na própria estrutura original de uma rocha, que ali está contido os minerais, como também essas rochas em forma fragmentada, que muitas das vezes a gente pode encontrar aí onde a gente vai caminhando, ou até mesmo em partículas muito menores, quando ocorre a decomposição dessas rochas, que pode ser tanto areia, como qualquer outra composição, que foi já uma decomposição da rocha, quando ela enfraqueceu e ela foi sendo levada, conduzida para as planícies, as depressões, enfim. Você sabia? Na composição química da litosfera, os elementos mais abundantes são o oxigênio e o silício, que juntos formam os silicatos e depois o alumínio. As rochas são formadas por minerais, sendo os principais feio de espato, que é o granito, a sílica, que são os quartos, a areia e a mica. As pedras preciosas, como rubis e esmeraldas, são compostas por óxidos. Bom, e aí, ainda sobre a estrutura da Terra, veio o manto que a gente citou naquelas camadas que compõem a estrutura da Terra, ele apresenta profundidades que vão de 30 km abaixo da superfície até 2.900 km, além de temperaturas internas que chegam a alcançar os 2.000 graus centígrados, o que propicia o derretimento das rochas, transformando-as em magma. Veja que aí tem uma dinâmica muito interessante, né? As temperaturas chegam até 2.000 graus centígrados, o que propicia o derretimento das rochas. Ou seja, isso é o que, de certo modo, vai explicar o porquê que, em certos lugares da Terra, esse magma está bem próximo da superfície. E chega o momento que ocorre uma explosão, chamamos de erupção, que geram os vulcões. Por quê? Porque vai desgastando com o tempo, porque essas rochas que estão fazendo aquela película que nós vimos anteriormente da crosta terrestre, ilustrando aí como se fosse um ovo, né? O ovo, a casca dele seria essa, o que nós chamamos de crosta terrestre. É uma camada muito fina. Então, à medida em que em determinados lugares isso está muito próximo da superfície, o próprio magma se encarrega de ir fazendo a decomposição lenta dessa rocha até o ponto de desgastar e abrir fissuras e aquilo que nós conhecemos em alguns lugares que ocorre o derramamento do magma na parte exterior. O principal efeito do manto sobre a superfície terrestre, além da manifestação da lava em erupção vulcânica, é a atuação das células ou corrente de convecção. Olha bem para esse desenho que tem umas setas que são circulares. Está mostrando aí o manto inferior e o manto superior magma. E em cima aquela casquinha de ovo que eu estava citando para vocês, a crosta terrestre. Lembrando que se não houvesse essa contínua troca de energia entre aquilo que a crosta terrestre envia de camada mais fria para baixo e o magma emitindo calor em direção da crosta terrestre, aí com certeza nós não teremos condições de manter vida no planeta. Então graças a essa simbiose, essa troca de energia quente e fria, a crosta envia parte fria para baixo e as partes inferiores mandam calor para a parte superior. Agora você se pergunta, como é que é isso, professor? Como é que vai explicar isso? Vou explicar de uma maneira bem prática de algo que está em nossas casas, que é exatamente o ar condicionado. Como é que acontece essas correntes de convecção? de fazer troca de energia. Então vamos lá para você entender? Olha só, quando você liga o ar condicionado, presta bem atenção na figura aí, o ar condicionado é posicionado numa parte alta da parede, não é isso? Então ele desce o ar frio e ele joga o ar quente que está na altura da cama ou na altura das pessoas, ele joga para cima. E aí, quando ele chega em cima, a outra, essa parte que ficou embaixo, recebe novamente esse ar e vai resfriando, fazendo sempre esse processo. Vai jogando o ar para cima e vem renovando o ar quente que já está no ambiente. Esse ar frio que chegou do ar condicionado vai resfriando essa nova camada que está ali embaixo. E todo o tempo fazendo esse intercâmbio. Já o aquecedor é colocado numa posição mais inferior da parede. O que acontece? Quando ele está em funcionamento, ele joga o ar quente para cima e o ar frio desce. Quando esse ar frio desce, ele dá de cara novamente com o aquecedor, que faz com que ele seja aquecido e jogado para cima de novo. E esse ciclo se mantém todo o tempo. Então, aquilo que eu expliquei lá no caso do manto em relação à cruz extraterrestre, é o mesmo que acontece com o ar condicionado e também com o aquecedor. Uma troca de constante de calor e frio, que vai fazendo o ambiente ficar de acordo com aquilo que você está querendo. Se é com o ar condicionado, você vai ter uma troca de energia. Se é com o aquecedor, outro tipo de troca de energia. Se nós pegarmos o caso da chaleira ou uma panela que você coloca com uma tampa para poder aquecer alguma coisa, fazer um chá ou um café, seja lá o que for, você vai ter a mesma ideia da convecção. Convecção são esses movimentos circulares, que nós vimos inclusive lá no caso do interior da Terra. Eu quis mostrar esse movimento circular tanto no ar condicionado como no ar quente, mas ele fica mais bem ilustrado na chaleira. Então, quando aquece, o fundo da panela é o primeiro contato de aquecimento. Então, ele joga essa parte quente para cima e a parte de cima que está fria, ela faz o ciclo para baixo. E por isso que vai chegar um ponto que toda a água vai estar quente, porque houve uma troca, houve uma troca circular dessas energias, tanto quente como a energia fria. Então, explicado isso, vamos seguir. Olha só, você sabia disso também? O manto é a maior das camadas terrestres com 83% do volume do planeta e 67% de sua massa. O ser humano jamais conseguiu alcançar o manto terrestre, tanto pelas elevadas profundidades, quanto pelas acentuadas temperaturas. Isso é importante a gente colocar essa curiosidade, porque nós, enquanto estivemos naquela fase de criança, a gente sempre achou legal aquela ideia de que você fizesse um buraco, você ia parar lá na China, né? E ia parar lá nos chineses. Mas só que por essa explicação, a gente vê que isso não é possível, porque as temperaturas são muito elevadas. E até hoje, nada de equipamento do ser humano pode fazer nem sequer sondagem dessas áreas. O que se tem de conhecimento disso são resíduos por detritos que são expelidos pelos vulcões, que se faz, então, um estudo acerca do que provavelmente é lá embaixo. E agora vamos ver um pouco acerca da crosta terrestre, né? Ou crosta continental e oceânica. A crosta continental é a camada de rochas graníticas. Olha pra mim na figura. Tá escrito aí crosta continental. Veja que essa crosta, ela tem a maior espessura em relação à crosta oceânica. E aí, a crosta continental junto com a oceânica formam a crosta terrestre, ok? Então, isso é importante você saber. A crosta continental, ela é a parte mais espessa. Onde estão as montanhas, onde estão as diversas formas de relevo. Não quer dizer que a parte oceânica não tem relevo. Igual, só que a parte oceânica, ela é menos espessa do que a crosta continental. Já a crosta terrestre é a menor e mais externa entre as camadas do planeta Terra. É nela que se realizam as transformações do relevo e onde se expressam morfologicamente todos os processos internos e externos que ocasionam a sua formação e transformação. Mas que processos internos e externos são esses? Vamos ver então. A crosta terrestre está em constante transformação. Isso, pra falar a verdade, quase todas as coisas no planeta, elas estão em constante transformação. Desde nós, seres humanos, como os animais, como as plantas, você vai vendo que o tempo delas vai fazendo com que ocorram mudanças. A linha do tempo até das rochas faz com que elas tomem características diferenciadas de quando elas eram jovens, quando elas foram originadas. Então isso é importante saber. Tanto na parte externa quanto na parte interna da Terra, você vai verificar transformações significativas. Então, ela sofre ações oriundas do interior do planeta, denominada de agentes endógenos ou internos. Então esses termos aí você tem que gravar, porque você pode encontrar numa prova o termo agentes internos, mas pode também encontrar esse termo que não é tão comum. a gente está ouvindo, você diz assim, olha, fulano, pega ali na minha gaveta uns documentos que estão de forma endógenas, escondidos. Não, você não vai ouvir essa palavra. Está interno. Mas você vai ver esse termo que ele é técnico. São agentes endógenos, que são internos. Estão no interior da Terra. E ações oriundas de elementos localizados acima da superfície, chamado de agentes exógenos ou externos. Então veja aí, quais são esses internos? São os terremotos, o vulcanismo e as placas tectônicas que se movem. Aí nós temos também aqueles que são os agentes externos. Olha só, veja que todo esse relevo aí, ele foi esculpido, aí seja pelo vento, pela chuva, pelo sol, ele por ser um tipo de material específico, frágil, ele vai também sendo esculpido. Aí no caso é chamado arco de aloba no chade, no continente africano. Em quase vários lugares do mundo você encontra, em regiões semi-áridas ou árida, esses tipos de esculturas. O núcleo da Terra é a maior concentração de calor. O núcleo terrestre é a camada interna da Terra, com os maiores níveis de pressão e temperatura. É subdividido em núcleo interno e externo. E aí eu convido vocês para a gente fazer o nosso exercitando, ou a gente fazer uma simulação aqui, como seria ali no momento real de você fazer a sua prova. Vamos lá? Desde os primórdios da formação da crosta terrestre, até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Letra A, ciclo sedimentar. Letra B, instabilidade sísmica. Letra C, intemperismo biológico. Letra D, derramamento basáltico. E letra E, compactação superficial. Agora vamos para o tempo para você responder. Bom, se você respondeu que a alternativa correta é a letra A, está certo! É a letra A mesmo, ciclo sedimentar. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, mas continuo na torcida para que você tenha tido um bom proveito da aula. E se você tiver qualquer dúvida, quiser pedir material meu, ou até mesmo alguma instrução a mais, é só você mandar um zap para 68 81 20 4666. Ok? Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!